Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar desse bonitinho aqui, ó, que está dando o que falar, gente. Linha deliciosa que vale muito a pena conhecer, tá? Bora expressa o jasmin sambaca, então quem está curioso aí, está curioso nele? Passou na Boticário já? Ainda não? Então já se inscreva aí no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha o vídeo com todas aquelas pessoas que gostam da Tiva Spa, gostam de jasmin e gostam de floral branco, que elas vão se apaixonar por isso, que gente, que fragança maravilhosa. Boticário, parabéns. Amei. Não vou falar nem gostei, eu amei essa fragança. Gente, primeiramente, antes de fazer a resenha dela, eu quero dar uma dica aqui, uma super dica, na verdade, porque nas minhas primeiras impressões eu fiz assim, ó. Borrifei para o alto. Não é ruim, tá, gente? Porém, você vai levar um susto se você fizer isso. Eu, particularmente, levei porque eu estava esperando um floral branco, radiante, aberto, floral de jasmin, delicioso. E ele soltou uma bomba doce na minha cara, que eu, particularmente, achei que era gourmand. Falei, nossa, acho que não vou gostar. Já não gostei, na verdade, né? Porque eu esperava um floral branco, delicioso, vem uma bomba gourmand aí. Porém, gente, não faça isso, tá? Faça isso daqui. Ai, que delícia, ou seja, não tem noção. Faça isso, experimente na pele, porque esse brinde aqui, se você espirrar para cima, para o ar, ele vai te enganar. Ele sai com uma saída, assim, bombinha já de um floral adocicado. Porém, é diferente de você espirrar no ar, tá? Ele sai em um floral branco, já bem trabalhado, com jasmin, adocicado com baunilha. Deve ter lírio, um pouquinho de gardenia, assim, e alguma coisa para dar um toquinho de frescor nele. Maravilhoso, gente. Que delícia. É uma saída levemente potente, tá? Um pouquinho doce, potente. Porém, eu não sei que Macumba, que é o Boticário, fez o quê. Por quê? Geralmente, quando você pega um floral, você sente uma saída cítrica, leve, cítrica. Depois ele passa para o corpo floral dele, floral aberto, radiante no caso, floral branco, para depois ele ficar confortável na pele, adocicado. Aqui já é o contrário. Aqui ele sai um floral branco, adocicado. Quando ele senta na pele mesmo, ele some doce. Na minha pele ficou só o floral daí, ao meio. Gente, é delicioso, delicioso. Se você gosta de floral de branco, você vai amar isso aqui. Então, passa no Boticário, experimente, com certeza você vai apaixonar. O floral é delicado, suculento, cremoso, tá, gente? É muito gostoso. Ele é docinho, ele tem lírio, deve ter gardenia aí. Jasmine, grita aqui nele, é muito gostoso. Então, se você gosta de jasmin, pode ter certeza que você vai se apaixonar por ele. Pare de quebrar a cabeça aí comprando água de chuchu ou qualquer perfume aí que você não gosta. Experimente o Body Spread, com certeza vai compensar bem mais do que os perfumes do Boticário. Isso tá compensando bem mais, tá, gente? Porque esse bonitinho aqui, como eu falei, a saída dele já é uma bombinha meio que doce, porém floral na pele, tá? Daí depois no corpo ele passa a ser um floral mais delicado, mais um pouquinho sensual, eu diria, tá? Aquele floral que te abraça, vamos dizer assim, te relaxa. É isso o objetivo dessa linha, relaxar, não é anti-estresse. Então, é isso o floral dele. Ele vai te relaxar, vai te deixar deliciosamente gostosa, tá, gente? Não é gostosa no termo vulgar, não. Tô falando de delícia mesmo, de deixar deliciada. É isso aqui, tá, gente? Maravilhoso. E no fundo dele ele vai ficar apenas floral, aquele floral aconchegante, nada doce, delicioso. Projeção dele, ele projetou por mais de meia hora na minha pele, não chegou uma hora, mas passou de meia hora. Não tem o que reclamar, é uma projeção super gostosa, você vai sentir muito, mas muito, olha. Que delícia, gente, é delicioso ele. E a fixação dele, seis horas no corpo, tá? Daí depois vai ficar bem rentinho, que você praticamente não vai sentir. Porém, eu depois de doze horas passando ele, depois de doze horas que eu passei, que não tava sentindo mais nada, fui tomar banho. A fragrância reativou na minha pele. Então, não tem que reclamar de projeção, fixação também. O Boticário simplesmente arrasou pra mim nessa fragrância. Amei de verdade. Então, é isso, gente. Maravilhoso. Jasmine Samba, que é o alívio para o anti-estresse. Uma flor de perfume único que te convida para um momento de calma. Amei. É isso mesmo, tá? Boticário simplesmente arrasou. Nessa criação, parabéns, Boticário. Então, é isso. Já conheceu o Body Express, Jasmine Samba aqui? Ainda não? Então, experimente, você não sabe o que você tá perdendo. Se você gosta de florais branco, florais levemente adocicado, radiante, Jasmine, você vai se apaixonar por ele. Não perca tempo e experimente. Ele tá na promoção levando dois itens ou mais, sai com 20% de desconto, né, da Boticário. Eu comprei ele e comprei o hidratante. Logo mais eu falo do hidratante pra vocês. Então, deixa aí nos comentários quem já experimentou ele, o que acharam dele, vale a pena ou não vale. Eu simplesmente amei. Eu indico, sinceramente. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostam. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não, me segue no Instagram. Deixa aqui no box de informação também. É Silcio Santos, Atelar Inoficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. 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 Obrigado.